A virtude da gratidão mudou a vida de Naldinho. Esta é a história que conta o livro Encanto da Minhoca, 16ª obra da escritora Sandra Sade. O livro é uma realização do Ministério do Turismo e ganhou uma adaptação teatral da Companhia Embaixadores da Prevenção. Juntos, eles estão viajando pelo país com apresentações da peça e distribuição gratuita dos livros. Esse espetáculo é o Encanto da Minhoca, uma adaptação do livro da Sandra Sade. Ele fala sobre a virtude da gratidão e a gente também adicionou na adaptação a esperança, que tem essa relação. E a gente buscou fazer uma leitura bem delicada, porque o livro é delicado. A história do menino, que tem uma conexão com a natureza muito forte, que tem um sonho muito forte, uma criança que vive a infância dela com muita presença, muito espirituoso. A gente trouxe isso para a peça. O espetáculo está divertindo muitas crianças e marcando a vida daquelas que nunca estiveram no teatro. Nesta quinta, foi a vez da Isabelle. Ansiosa, a pequena estudante estava na expectativa para assistir a primeira peça teatral da vida. Primeira vez. Eu espero que seja bem divertido, alegre, que eu aprenda bastante também. Para a autora do livro, é muito gratificante fazer parte da história das crianças, levando ensinamentos através da arte. Poder proporcionar isso para uma criança que nunca esteve num teatro, num ambiente de teatro ou num espetáculo teatral, é muito motivador. Mas o mais importante é que as minhas obras literárias, eu tenho 16 livros escritos, sempre tem como objetivo falar sobre uma virtude, sobre coragem, honestidade, determinação. E esse em específico, eu falo sobre a esperança. Se tem algo mais importante que a esperança, eu não sei. A atriz Andréia falou sobre como as crianças recebem o espetáculo. As crianças nos recebem muito bem justamente com a empatia, com a identificação com os personagens, a identificação com o Naldinho, personagem Naldinho. E eu sou a personagem imaginária do Naldinho, porque ele tem uma conexão muito forte com a natureza. Quando começa a escurecer, as suas pétalas se fecham. Para as crianças, o que fica de ensinamento é como a gratidão e a esperança podem mudar a vida. Uma coisa que eu consegui prestar atenção sobre a gratidão. E eu amei também muito a musiquinha. Da esperança. Da esperança. Primeira vez foi bem legal e eu aprendi também sobre muita gratidão. A música é bem legal. Érico Oliveira para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas. Érico Oliveira para o Sistema de Comunicação